E ontem o presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer uma nova provocação às instâncias preocupadas com o controle da pandemia. Com 482 mil brasileiros mortos e outros 17 milhões de doentes pela Covid-19, sem falarem apenas 11% dos vacinados, a autoridade máxima da nação contraria toda razão, constatações científicas e boas práticas reconhecidas pelo mundo ao dizer a seu ministro da Saúde que revogue a obrigação de máscaras para quem já foi vacinado ou já se recuperou da doença. A declaração do presidente foi dada durante o evento no Palácio do Planalto. Olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. No vídeo publicado na rede social oficial do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga afirma que há um estudo sendo feito pela pasta para avaliar a viabilidade do pedido de Bolsonaro. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. E olha, isso pode ser apenas mais uma bravata presidencial e eu explico. Primeiro porque no ritmo atual ainda vai demorar muito para que o país atinja o nível de vacinados dos países que já abriram mão das máscaras. Depois porque você se lembra que por decisão do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das medidas de combate ao coronavírus é de atribuição de estados e municípios. Se o Ministério da Saúde realmente soltar essa orientação, isso só vai acirrar os ânimos nas ruas, porque as regras locais seguirão valendo.